Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. A receita hoje é de um bolo de tapioca granulada que fica uma loucura, gente. É um bolo feito com a tapioca, tem coco e uma cobertura de leite condensado com coco. Gente, imagina que delícia que é esse bolo. Fica bem molhadinho, então você não pode perder essa receita. Vamos começar? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a tapioca que você vai utilizar, essa granulada, tá? Não é aquela massa de tapioca para você fazer o beiju, né? Ou a crepioca, é a granulada. Então a gente vai colocar aqui numa tigela, vamos colocar leite quente, tá? Vamos dar uma misturadinha aqui. Já adicione também a manteiga ou margarina, sem sal, se você não quiser usar manteiga pode ser margarina, não tem problema. Ela vai derreter aqui porque o leite tá bem quente. E nós já vamos colocar também o açúcar, que é uma xícara de açúcar. Aí vamos misturar aqui até o açúcar dissolver. E aí vamos deixar descansando aqui para a tapioca hidratar por 20 minutos. Bom, hidratou. Aí nós vamos acrescentar agora os ovos, né? O leite já esfriou, não tem problema da gente colocar o ovo agora. Então a gente vai colocar os ovos, vamos misturar. Acrescentamos o amido de milho, que eu gosto de peneirar antes de misturar também, né? E aí adicionamos o coco ralado. E por último, fermento. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, esse bolo, ele assa mais rápido embaixo. Então vocês têm que ficar de olho. Por isso eu optei por esse pirex de vidro, para poder ver, né? O que está acontecendo enquanto o bolo está no forno. Porque às vezes ele está assado, mas fica branquinho por cima. E se você quiser que ele fique douradinho, você tem que ligar aquele grill nos últimos cinco minutos, para ele dar aquela coradinha, tá? Então fiquem de olho, porque essa é a dica que eu quero dar para vocês. Que ele assa mais embaixo, ele pode dar uma pegadinha se você deixar muito passar do tempo, viu? Bom, pessoal, aqui está o bolo já prontinho. Eu coloquei no grill, igual eu falei para vocês, ficou douradinho. Agora a gente vai cortar ele aqui, para colocar a cobertura, né? Que é o leite condensado. Que eu coloquei meia latinha de leite condensado com três colheres de sopa de leite e misturei. Aí você joga por cima do seu bolo, tá? Espalha e depois coloca o coco ralado até cobrir todo o bolo. Vamos tirar um pedaço aqui para vocês verem como que ficou o bolo. E olha isso, gente. É uma delícia esse bolo. Fica bem molhadinho com essa calda de leite condensado e o coco. Dá um sabor todo especial. Obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.